Se você é fã de Game of Thrones, mano, e tá ansioso pela oitava temporada e última que vai chegar em 2019 e não aguenta mais esperar, você quer alguma coisa de Game of Thrones, eu vim aqui resolver os seus problemas. Eu descobri na Play Store um joguinho sobre Game of Thrones que se chama Game of Thrones com Quests. Provavelmente tem pra iOS também. Se eu não me engano, esse jogo existe desde o ano passado, em 2017, mas eu não conhecia esse jogo e eu não conhecia ninguém que conhecia. Então eu passei ando lá e falei, ué, o jogo de Game of Thrones nem sabia que existia. Baixei. Então eu vou jogar pela primeira vez agora com vocês pra ver se é legal esse jogo e se vale a pena vocês baixarem também pra poder jogar por aí e conquistar os Sete Reinos, que é o objetivo do jogo. Bom, galera, baixei aqui o jogo de Game of Thrones, eu achei esses dias na Play Store. Não sei se tem pra iOS, mas provavelmente tem sim, porque o jogo é oficial. E aí eu fiquei bem curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês já jogaram, mas caso vocês não tenham jogado, dá pra ir matando a saudade aí até chegar a oitava temporada aqui só. ano que vem. E aí eu baixei aqui, mano, não sei nada. Vou aprender tudo com vocês aqui agora, do mesmo jeito que eu fiz com Stranger Things e de Westworld, que eu vou deixar o vídeo aqui no card, se vocês quiserem ir lá assistir. Por enquanto o jogo começou em modo retrato, ele não tá virando junto com a tela. Então a gente vai jogar sim. Não sei como vai funcionar, mas aí no outro lugar tá meio ruim pra assistir, né? Pra não ficar a tela toda preenchida, mas vamos ver como é que vai sim. Ah, tô pra jogar, beleza. Vamos começar aqui, eu não faço ideia do que me espera. Eu espero que seja um jogo legal, eu tô com saudade de Game of Thrones. Bom, agora começou aqui. O Westworld está mergulhado em caos. Apenas um forte líder para gerar os sete reinos. Eu não sei se dá pra jogar com internet ou sem, tá? Minha internet tá ligada caso eu precise de alguma coisa. Vamos ver. Aqui aparentemente é os sete reinos, né? Não sei se é isso. Tô vendo errado. Esses são os grandes seres do poder. Prontas pra ser retomada. Você tá pronto pra colocar ordem no reino? Continuar. O banco tá em português, né? Isso ajuda. Deve ser soldados ao norte e prove que você é capaz de comandar. Tá, como é que eu faço isso? Já foi? Andou sozinho? Não fiz nada até agora. Por enquanto só cliquei e continuar mesmo. A muralha está sendo atacada. Deu um wall, né? Que aqui é a muralha. Então, Snow. A patrulha da noite deve defender esse ponto para proteger a muralha, mas os inimigos também ameaçam o nosso flanco. Aqui é flanco. Destrua-os antes que chegue o castelo, outros estarão perdidos. Então, eu clico aqui. Meus mortos vivos. Ah, não. É que não é meu mortos vivos, né? Eu tenho que atacar eles, eu acho. Marcha de 5 segundos. Pra minhas tropas irem lá defender a muralha. Mas é tipo só um negócio, um objeto. Grande vitória, o norte lembrará de sua bravura. O norte remembers. Caso precise do conselho no futuro, pode contar comigo. Valeu, Joe Snow. Com apenas uma centena soldados, você salvou a muralha. Caramba, tinha uma centena soldados naquele objeto ali. Beleza. Eu me pergunto do que seria capaz com uma fortificação toda sua. Eu também me pergunto. Não sei como é que seria. Tyrion, quero que ajude nosso aliado a se acomodar nesse novo lar. O Tyrion, ele vai ser o rei dos sete reis ainda, de Westeros. O povo reconta histórias sobre sua valentina em todos os bordéis e tavernos aqui até Porto Real. Bia, eu não tô indo pra bordel, tá? Só pra ficar registrado. A rainha da Enéria, ele deu uma fortificação. O senhorinho anterior teve pouca sorte. É aquele comecinho de jogo sempre tem muito tutorial, né? Então não tem muito o que fazer. Esse lugar já teve dias melhores, mas não divaguemos sobre o passado. É que eu não... Por enquanto eu não tô mexendo em nada. A fortificação é sua. Constitulo, casa nobre, reconstruir e expanda. A primeira fazenda que ficou é estocar os celeiros. Nada será conquistado com o exército ou faminto. Vamos construir uma fazenda. Cliquei aqui. Construção. Construção. Dez segundos. Grátis. Ufa, né? Pra acelerar. Seita recompensa por um trabalho bem feito. Gosto de encorajar a competência. Recompensa de missão recebida. Bom, madeira e... O que é aquela folhinha ali? É ouro, será? É tipo Age of Empires. Não sei se vocês conhecem, mas era um joguinho muito louco. Eu acho que é meio que uma adaptação. Se bem que é o único jogo de RPG que eu já joguei. Então, ouro e madeira ali em cima. Os outros espaços devem ser pedra pra construção e alimento. Mas eu vou descobrir com o tempo. Você também precisa de mais homens prontos pra lutar. Aqui no modo... Ah, tem 176 homens. Não sei se dá pra vocês verem aqui em cima. O instrutor não tô bebendo demais outra vez. Vamos despertá-lo com um pontapé amigável. Rapaz. Começa a treinar as tropas. Clica aqui nas tropas. Treinar. Treinar 3 minutos. Enquanto as tropas treinam, vamos ver como está a colheita. Vamos ver como está a colheita, então. Ah, então isso aqui é colheita. Não é ouro, não. Isso aqui deve ser o alimento mesmo. Tipo um trigo, sei lá. Comida não basta pra construir uma cidade. Uma serraria fornecerá madeira necessária para promover as edificações. Então vamos aqui na serraria. Construir. Construção. Grátis. Construir uma serraria. Conseguir recompensas, madeira e alimentos. Os corvos trouxeram notícias de Jon Snow e Daenerys. Cerrando seus homens e me siga. Bora, Tyrion. Recorre suas tropas. Já treinaram. Estouro. Ganhei recompensa. Não tem essas duas recompensas. É surpresário de outras coisas. Novo nível de casa. Ganhei ficha de renomeação, caixa de madeira, caixa de comida, ateliê e ficha de teletransporte. Nossa, dá pra teletransportar, hein? Eu acho que eu perdi esse episódio. Seus inimigos estão se mobilizando contra você. Aumento sua força e o exército irá derrotá-los. Escorro suas batalhas com cuidado. Busque aliados poderosos. Não se vejo pra ganhar sozinho. Nossa, é muita instrução, véi. Nunca perco os principais objetivos de vista. Porto real e trono de ferro. Toreal deseja construir o estandarte da sua casa agora. Estandarte desbloqueada. Sim. Vamos construir um estandarte aqui rapidão. Desse ateliê, use para desenhar a estandarte digna da sua grande casa. Caramba, tem bastante opção. Nossa, tem um Voldemort aqui. Tem a Fênix. Nossa, cara, tem muito negócio legal, velho. Puta, eu não posso ter muita opção. Tem que ter pouca opção. Quando eu tenho muita, eu fico dias e dias escolhendo. O que tem a ver com o canal? Nada, né? Bom, já que eu não consigo me decidir, eu vou escolher qualquer um. Só pra continuar o jogo aqui, porque se não, eu vou ficar mais 10 minutos. Eu vou escolher o sereio. Porque é a bioça de sereio. Então, talvez tenha a ver. Esse é o brasão. Cor do brasão. Cor do brasão. Vamos de um azulzinho. Meio escuro aqui. Foi aqui. Foi mais a ver, hein? Porque parece uma cor principal. Vamos pôr um azul claro. Assim, então. Será que ficou bacana? Ficou uma bosta, mas é porque se não, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, vai. Salva. Pronto. Tá pronto o meu negócio da minha casa. Não sei nem o nome da minha casa. Não sei o que é o meu nome. Então, agora eu vou ter que começar a me virar sozinho, hein? Construir um estábulo. Mas o que é essa notificação do curvo? Aviso. Boas-vindas. Ah, que bosta. Tá. Agora aqui tem de construir. Construtor ocioso e adicionar construtor. Caserna ociosa. E grupo de marcha ociosa. O que eu faço se eu clicar nisso aqui? Meus letais. Reforços e ir pra cidade. Não sei, gente. Não sei o que eu tenho que fazer. Coletar. Então, eu vou coletar porque o nível é muito baixo. Beleza. Eu reclamei que tava tendo tutorial. Agora sem tutorial eu não sei o que eu faço. Vamos construir um estábulo, então. Estábulo, treino, a cavalaria e sua montaria. Rápidas e letais. Tropas de cavalaria são excelentes ofensivas. Construção. Porque nós temos aqui o fim das coisas. Vamos construir. Mano, tem muita coisa. Mas eu acho que quando a gente pegar o jeito vai ser muito louco. Porque aqui eu não sei onde que eu tô. Aqui é meu reino, será? Meu reino próprio. Porque não tem nada escrito. Vamos acelerar aqui porque é grátis. Fechou. Construção concluída. Não tem recompensa. Está no caminho para conquistas formidáveis. Obrigado. Preparei uma lista de tarefas simples para continuar aumentando seu poder. Obrigado, tiro. Então, eu tenho excelentes recompensas por cada missão a completar. Tá bom. Então, eu tenho que clicar aqui. Coletar. Ganhei prestígio de casa. Olha, aquele lá era comida mesmo. Ah, mas eu queria coletar. Cada vez que eu vou completar a missão a suficiente, eu vou gravar a brisa de baú e a recompensa de sorais. Tá bom. Aprimorar fortaleza até o nível 2. Matar uma criatura. Rapaz, tem que matar. Que legal. Ah, aprimorar fortaleza. Vamos ver se já dá. Tenho todos os requisitos. Aprimorar, então, em 5 minutos. Não, esse aqui é o que eu fiquei capaz de fazer, na verdade. Esse aqui é tipo o centro da cidade de Jaffin Park. Vamos ficar comparando o que em Jaffin Park, porque é a única comparação que eu tenho. Construa um pátio de treinamento. Ah, tá. Vou coletar, porque eu já construí. Várias casas de Westeros pedem ajuda. Você poderia estudar suas opções. Ganhar 200 de ouro ao se realizar seu primeiro suzerano. O caos não é um fosso, ele é uma escada. Construa um suzerano para você querer aprender a jogar um grande jogo. Suzerano. Um suzerano pode ter vários vassalos. Seu suzerano também pode ter um suzerano. Não sei se tu pronunciou certo. Eles se laçam, formam uma aliança. Os benefícios incluem bate-papo privado para conspirar seus aliados, mobilizações, reforço para realizar a fortificação. Eles estão conseguindo isso que alguns senhores sejam que posso recomendar. Ah, posso pegar online, mas eu não vou coisar ninguém. Agora que os guerreiros, a caserna tá ansiosa e o estábulo tá ansioso. O que eu tenho que fazer lá? Vamos lá ver. Olha o guerreirão. O que dá pra fazer? O que eu preciso fazer? Treinar. 3 minutos e 10. Então, a milícia não tá treinando. E os escudeiros, treinar também. Vou treinar todo mundo. E aqui foi onde eu tinha clicado outra vez, né? Mas aí, o que eu falo pra eles fazerem aqui? Ah, o grupo de marcha tá aqui, ó. Uma droga. Deixe o inimigo pra ganhar a prestígio e outras recompensas. Não, mas tá muito pouco ainda. Calma, muita cara. Ah, dá pra tirar um zoom aqui, beleza. Reforço os meus detalhes. Não sei se eu controlo isso, será? Um urso havia, havia um urso. Um urso preto marrom encontrou... Chance de aparecer, derrote o inimigo pra ganhar a prestígio. Ah, então eu vou atacar o urso. Mas vai tipo um peão de xadrez, né, mano? Hum, como vai ser um bonequinho aqui? Esse bonequinho é todo inimigo? Um papiro aqui, vamos ver o que é esse papiro. Missões diárias. Aham, aqui as missões. Então, grandes ideais são muito bons, você também deve lembrar. Tá. Tá. Tá bom, eu sou demais, né? Vou coletar. E aqui, o construtor tá ansioso. Vamos construir coisas, então, né? Por que vocês não... Eita, o que que eu fiz aqui? Novo nível de casa. Onde já não tava no nível 2, não? Hum, aqui tem recompensas pra pegar. Tem várias coisas, hein? É muito fácil ganhar comida e madeira aqui, né? Por enquanto. Eu sei que eu vou me arrepender dessa fala minha, mas... Então, vamos. Aêêê, tem tropas treinadas. Tem mais madeira. Tem... Por que que tá com esse rungozinho pra cima aqui? O que que desceu? Pra tem morar. Vamos ver. Construa a taverna. Então, eu vou construir. Trinta segundos. Já tem os requisitos. Tem mais tempo pra fazer. Beleza, eu ganhei uns negócios aqui. Ganhei um barril, velho. Então, eu já coletei as coisas. Opa, subi de nível, hein? Tão voando. Acelerando cinco minutos. Tá. Fechou. Agora eu vou construir o porto. Também tem os pré-requisitos. Tem os pré-vaixa. Grátis. Fechou. Não tem paciência, não. Faz agora. Recompensas no porto. Ganhei umas comidas. Eu ainda não consegui... Né? Como é que fala? Visualizar o objetivo do jogo. A vossa senhoria aqui estão suas recompensas de hoje. Mil de prestígio de casa. Bom, muito bom. Ah, as recompensas diárias aqui. Fechou. Ah, pedra aqui, velho. Colete pedras. Uma descoberta da sorte. Tempo restante. Isso. Uma guarda de patrulha de outra pessoa. E uma ruína de floresta. Recompensa. Pedra adicional. Desgota completamente. Relatório de combate. Ah, essa barrilha de fogo vivo. Ó, que da hora. Como é que eu sei quantos barril de fogo vivo eu tenho? Tá bom. Pelo, já vali. Bom, eu vou dar uma acelerada. Porque eu vou... Vou jogar mais um pouquinho. Ver se eu consigo evoluir algumas coisas. Se eu consigo umas missões diferentes. Porque por enquanto... Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer. 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 Bom, então... Joguei mais um pouco. Joguei mais uma meia hora. Uma hora mais ou menos. Dei uma evoluída em algumas coisas. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o que está diferente. Eu construí essa nova torre do mestre. Que é onde faz as pesquisas, tipo a biblioteca O que mais que eu construí aqui Isso aqui eu não sei o que é Coisa no tempo Aí eu tenho aqui o campo de tiro Que é dos atiradores, meio óbvio O estábulo, que é dos que cavalgam E a caserna, que eu não lembro o que é Mas são guerreiros que a gente coloca pra treinar Pra poder usar as tropas Que eu vou mostrar pra vocês ali onde mostra daqui a pouco Onde eles ficam Aqui é a bandeira da minha casa, né Que fica aqui no esquema O que mais que tem por aqui Todos esses campinhos aqui redondinhos São coisas pra construir Aqui é pra construir fazenda É coisas que você vai construindo ao longo do jogo Aqui, esses redondinhos, tudo coisa pra construir Aqui é pra construir armadilhas Aqui nesse do lado aqui é pra construir a piscina Então são coisas que você vai construindo ao longo do jogo Pra subir a sua casa, subir seu império Pra poder dominar os reinos aí Tem um barquinho que te traz coisas aqui Já tem uma coleta aqui Quando fica com uma notificaçãozinha em cima de alguma coisa É porque tem coleta Então coletei aqui uma comida Ah, o que mais? Eu tinha colocado pra fazer uma pesquisa aqui na Torre do Mestre Parece que já foi concluída Deve ficar aqui no relatório Aqui embaixo tem os relatórios das missões diárias Recompensa Beleza Aí aqui no corvo Central de mensagens Relatório Aviso Não sei o que Se alguém manda mensagem Aqui as informações da minha casa Eu troquei meu avatar Dá pra trocar até três vezes Não sei se você consegue Novas oportunidades de trocar ao longo do jogo Mas você começa com três oportunidades de trocar Então quando tem um cara barbudo Tem mais a ver comigo Troquei o nome da minha casa aqui em cima Pra Luke Smith Eu ia colocar House Smith Mas já tem Eu tinha trocado Minha sigla também Mas aparentemente não deu certo Aqui vassalos Eu aparentemente poderia ter Mas ainda não tenho nenhum Mas eu sou vassalo dessa House E três, quatro, sete, dois E um caramba aqui Porque você tem que construir Algumas alinhanças ao longo do jogo Pra você ficar mais forte E você vai sendo vassalo Você consegue outros vassalos também E você vira um suscerano Eu não sei a pronúncia dessa palavra Linha tributos Aqui algumas coisas Informações da sua casa Aqui o principal centro da sua casa É essa coisa grande aqui Que é a Fortaleza Tá aqui Se você clicar aqui em informações Sua Fortaleza é o centro do seu império Então essa aqui É o primeiro mapinha Que a gente fica Mais coleta aqui Recompensas do Porto Tá, beleza Esse aqui é o primeiro mapinha Que você cultiva as suas coisas Treino pessoal E vai subindo de nível e tudo mais Aí aqui tem o Tyrion Aqui embaixo Que é onde você pega as suas recompensas Conforme você vai fazer algumas coisas E aqui embaixo Tá vendo um negócio rodando aqui De Game of Thrones Embaixo do Tyrion Se você clicar aqui Aparece as espadas muito loucas E aí vem pra Pro campo de batalha Cadê minha casa? Aqui ó Luke Smith Essa aqui é a minha casa E aí em volta Tem outras casas Que eu posso atacar Eu vou clicar nessa aqui Que é o nível 4 Eu posso mobilizar Eu posso pegar só detalhes Batedouro não sei o que que é E eu posso atacar Se eu quiser Então se eu clicar em ataque Eu escolho quantas De coisa que eu quero que vai Todo mundo no nível 1 ainda Mas eu tenho uma quantidade aqui Escolho a quantidade Nessa barrinha aqui E mando marchar Mas eu não coloquei pra atacar por enquanto Tô subindo Tô no meio do nível Que ele vai acabar perdendo o cara Tem uns pessoal aqui São umas criaturas Não sei o que elas são Mercenários Mas tem umas criaturas Que você pode atacar também Ó Tem um lobo aqui Coyote na verdade né Tem esses bichos aqui Que você pode atacar Eu acho que você ganha comida Um javali E você vai ganhando Porque é um tipo de missão Que você pega também Então você tem que ir fazendo isso Quanto maior o nível Desse número que tá aqui em cima Do animal que você ataca Mais vantagens você ganha Ó Esse aqui é um coyote nível 2 Então você vai ganhar mais coisas Se você atacar ele Mais recompensas E aqui você pode atacar Outras casas também Por enquanto foi o que eu descobri Não tem muita coisa De verdade Aqui se você quiser buscar Ó Eu quero procurar uma criatura Pra eu atacar Escolho o nível da criatura O negócio busca pra mim Aí é só ir pra lá Fazenda Se eu quiser buscar fazendas Porque eu coleto alimentos Madeireira pra coletar madeira Acho que ficou meio óbvio E aqui quando eu chegar Na fortaleza nível 10 Que ainda tá no 4 Eu libero Pra conseguir pedreira E mina de ferro Aqui eu falei pra vocês No comecinho do vídeo Aqui em cima Não dá pra vocês verem aqui Mas aqui em cima Tem a quantidade De recursos que eu tenho De madeira e comida Tem dois espaços vazios Provavelmente o de pedreira E o de metade Aqui no canto Essas notificações Ele vai avisando Quando tem coisas pra fazer Progresso da cidade Aqui ó Tô aprimorando O acampamento de guerra E tô construindo A barraca médica São coisas que tô fazendo Tô esperando Aqui meu mestre Ele tá ocioso Tá vendo que tá escrito aqui Meu mestre Ele pode ir fazendo pesquisas Pra ajudar na tecnologia Da cidade Então vou aqui Defesa da cidade Ó eu já fortaleci As minhas muralhas Por causa das pesquisas dele Então agora eu quero fortalecer Quero que ele pesquise Sobre armadilhas eficientes Então vou deixar ele pesquisando Aqui por 5 minutos E ele me ajuda A fortalecer meus negócios Legal né Aqui no segundo São os treinamentos Das tropas né Eu tô todo nocioso agora Porque acabou os treinamentos Que eles estavam Só colocar pra treinar de novo E aqui o grupo de marcha É o dessa tela aqui Que eu tô Deixa eu escolher uma criatura Aqui só pra vocês verem Como que eu tenho que fazer Eu clico em uma criatura Aqui ó Coloca nível 2 Ataque E aí Escolha aqui uma galera Mandei E aí fica essa setinha aqui Que ele tá indo lá atacar Esse peão de xadrez aqui Feio pra caramba Só que eu fui Passeando por aqui Por esse mapa E eu vi uma outra casa Atacando uma criatura Ele tinha um negócio desse De peão de xadrez Muito louco velho Era tipo Um 3 cabeças de dragão Nossa era muito louco Eu não vou achar mais Ó tem alguém atacando aqui Então Tá Mas aí eu não sei Como é que troca Essa Esse coisa não Por enquanto não mostrou nada Pra mim Então vou voltar aqui Pra minha casa Pro meu negócio Voltar lá pro mapa principal Só clicar no negócio De Game of Thrones Girando ali de novo E aí eu voltei aqui Pro mapa principal Da casa Ó Quando tá com essa setinha verde É porque já dá pra aprimorar Pra subir de nível Por exemplo Aqui a torre do mestre Dá pra Colocar pra aprimorar aqui E deixar rolando Mas é basicamente isso O jogo Assim Não mostrou muito mais coisa A minha tropa aumentou bastante 3.900 e poucas pessoas Mas não tem mais muito o que fazer não Pelo menos eu não entendi muito bem O objetivo final do jogo Como eu disse Eu não jogo muito RPG Eu acho que é RPG Eu acho que é RPG Esse jogo Então Eu não sou muito de jogar Então não sei se tem um objetivo final Ou se é um objetivo infinito Se é aqueles jogos Que você fica pra sempre jogando Só subindo e subindo de nível Pra ficar alto no ranking Eu não sei exatamente qual que é o objetivo Mas Assim Eu curti Pra ser bem sincero Pra quem é fã da série Eu acho que é um prato cheio Porque tem muita coisa oficial Tem o Tyrion Apareceu a Daenerys Apareceu o Balish O Vald Bannish Apareceu o que mais? Apareceu o Jon Snow No comecinho Na muralha Aliás Cadê a muralha? Tem muita coisa que é Que é oficial da série mesmo E eu achei isso muito legal Sabe? Tem uma ligação muito forte Com a série da HBO Com o Game of Thrones Porém Eu acho que dava pra exigir mais coisas Mas não sei Eu acho que dá pra Conforme você for evoluindo Talvez apareça mais coisa Vai começar a atacar umas casas Talvez o que mais é legal Mas confesso que não é o tipo de jogo Que me atrai muito Porém Eu curti pra caramba E eu definitivamente Vou continuar jogando Eu zerei Stranger Things Porque tinha um final Eu gosto de jogos que tem final Westworld Eu não continuo jogando Eu já cheguei a fazer o vídeo Mas não continuo jogando Mas esse aqui eu vou continuar E se eu for gostando Se for acontecendo coisas novas Eu mostro pra vocês lá no Instagram Só vocês seguirem lá Arroba minha vida é uma série Underline E aí eu vou vendo Mas é basicamente isso O jogo Tem as missõezinhas Vai coisando Vai subindo de nível na sua casa Se vocês puderem encontrar amigos lá Não sei se dá pra adicionar amigos Não sei se dá Mas se vocês descobrirem Em algum lugar que você procura amigos Me procurem lá e me adicione É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você já jogou esse jogo Me conta aqui nos comentários Se muda alguma coisa Conforme os níveis vão passando Se tem alguma missão diferente Se dá pra conquistar tronos mesmo As outras coisas e tal Se tem mais coisas ligadas à série Que eu ainda não cheguei nessa parte Ou se não né Se continua só nisso mesmo Até o fim dos tempos E se você ainda não jogou Me conta o que você achou Nos comentários aí Se você pretende jogar ou não Se você gostou do que você viu por aqui E se tiver outro jogo Que você queira que eu teste Pra poder fazer uma gameplay aqui no canal É só comentar aí também Porque eu gosto de testar jogos Eu gosto de jogar Apesar de eu não fazer muito isso Mas eu gosto É isso então Não esquece de se inscrever no canal E curtir o vídeo Se você tiver gostado E nos vemos nos próximos vídeos E próximas lives por aí Até a próxima E valeu